Título da Copa Opa 2019, primeiro e segundo lugar aí, ó Cartola e Bar do Navalho aí, ó Disputado aí de primeiro e segundo lugar aí no campo do Serginho aí, beleza rapaziada? Tá sempre tendo campeonato aí, ó Disputando aí, ó, no campo do Serginho aí, beleza? É isso aí, vamos pra final aí pra ver quem que vai ser campeão aí de primeiro e segundo lugar Um abraço aí a todos, é nóis Primeiro chute, tá fora! Não tô falando, não, é pra acompanhar Vai dentro, meu tio Não foi gol? Você é louco? Eu já tava gritando Quase! 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 Quase te! Quase! Quase! esiman! Quase! 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 Paila! Enfim E gol do Nego! É, 1x0 aí, rapaziada. É, 1x0 aí, rapaziada, 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 rapaziada. É, 1x0 aí, rapaziada, rapaziada, rapaziada. É, 1x0 aí, rapaziada, 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 rapaziada. É, 1x0 aí, rapaziada, 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 rapaziada. É, 1x0 aí, rapaziada, rapaziada, rapaziada. É, 1x0 aí, rapaziada, rapaziada, rapaziada. E a galera vai torcendo, vai a loucura, rapaziada, 2x2 aí, a final aí na Copa Opa.